Ashwini Ayurveda, bem-vindo a mais um curso de capacitação com Thiago. Namastê! Bom, depois de uns 3, 4 anos batendo cabeça, dando o curso de Ayurveda mais saúde, psicologia védica, etc. e tal, Finalmente, o divino entregou a ferramenta e, digamos, o know-how, para a gente começar a fazer essa metodologia do Ashwini. Como a gente estava conversando antes, a principal proposta desse curso é que, independente de você querer ser um terapeuta Ayurveda ou não, no sentido comercial do termo, é a ideia de que a gente aqui está querendo ficar empapado de Ayurveda, ensopado de Ayurveda, certo? Ayurveda com cabelo cheio de óleo, no sentido de que a gente está querendo buscar uma vida de acharya de Ayurveda, uma pessoa que vivencia o Ayurveda, e não exatamente só lê sobre o assunto e discute sobre o assunto, tem um monte de informação escolástica sobre o assunto, e na prática não, digamos assim, vê na pele como é que sente, certo? Eu, quando estava fazendo a minha graduação em economia e o meu mestrado em políticas econômicas, eu estava muito buscando uma forma de que a gente pudesse ter uma economia mais sustentável, meio ambiente, etc. E eu cheguei num momento onde eu vi que as pessoas tinham informação do que tinham que fazer, tinham, em algum grau, poder político do que fazer, tinham um momento institucional para fazer, mas, no geral, a coisa não acontecia. E por que que essa prática do desenvolvimento sustentável não acontecia? Porque a gente tinha hábitos, e os hábitos não necessariamente eram fáceis de mudar. E aí, com o Ayurveda, com a parte de psicologia védica, com a parte do meu movimento espiritual, que estava acontecendo naquele momento todo, eu falei, ok, o economista precisa sair do palco, que o Tiago Namaste está, digamos assim, empurrando a porta para aparecer. E a ideia fundamental do acompanhamento terapêutico no Namaste Coach, nessa época ainda não tinha esse nome, é que a gente tenha uma capacidade de desenvolver consciência e mudança de atitude de uma maneira efetiva, ok? Então, o Namaste Coach ainda não é um acompanhamento terapêutico Ayurveda, estreia do senso. Ele não está ali para você saber se você tem que seguir a rotina vada, pitocafa, porque você é da Constituição XYZ. Ele está ali para você ser um ser mais consciente e capaz de alterar a sua rotina. Certo? Eu, com o meu, digamos assim, viés bastante pragmático, ascendente de Capricórnio, etc. e tal, pelo menos no de outros. A ideia é que eu busco o resultado. E não importa se aquilo está escrito num texto clássico do Tcharak, não importa se eu aprendi aquilo com Ruguinho, não importa se eu aprendi aquilo com Vassantilado, não importa se eu aprendi aquilo meditão. A bodega tem que funcionar, ok? E a ideia do Namaste Coaching é um programa em constante transformação, no sentido de ajudar as pessoas a terem mais consciência sobre o seu processo de saúde, com vistas a um desenvolvimento espiritual. Ou seja, essa metodologia do Namaste Coaching não acredita que o nosso objetivo é simplesmente estar sem padecimentos no nível fisiológico e psicológico. A ideia, eu acredito ser do Ayoveda, mas dentro desse Namaste Coaching a ideia é que a gente esteja pronto para o nosso desenvolvimento espiritual. Por exemplo, na sessão que vem a gente vai conversar lá sobre os purushartas, etc. dar uma hora, ter aquela mimoxa. Bom, a ideia é que, de alguma forma, a pessoa precisa ser preparada para esse processo de despertar espiritual. Daí vem essa metodologia do Ayo Baby, do Ayo Child, do Ayo Teen e do Ayo Adult. No sentido de que, primeiro, essa metodologia tem a função de fazer com que o Agni da pessoa, a base, a fundação da casa seja bem feita. Antes da gente falar de espiritualidade, a gente precisa limpar o lixo grosso de Ana do caminho. A gente precisa fazer com que a fisiologia da pessoa esteja menos emporcalhada. Depois disso, depois de um ano de acompanhamento terapêutico, onde a gente já passeou pelas estações com vata, pita e café, etc. A pessoa já tem mais consciência sobre si, que é o nosso grande objetivo. E a gente começa, na terceira fase do acompanhamento terapêutico, a olhar para a mente, no sentido de se desidentificar com a da mente. E, eventualmente, depois de um, dois anos de acompanhamento terapêutico, às vezes isso é mais rápido, às vezes isso é mais longo. A ideia fundamental do Ayo Veda é entender que a saúde vem da conexão com o divino. E todos os processos patológicos, sejam eles kármicos, sejam eles psicológicos, sejam eles fisiológicos, vêm pela desconexão do divino. Mas falar isso para a pessoa na primeira sessão, no geral, não vai adiantar nada. Então, a ideia é que existe um processo de coaching, um processo de aconselhamento, que facilita a pessoa a conseguir chegar em um lugar alto da montanha, no topo da Everest, que seja sem que ele se mate no caminho, ou seja, sem que ele desista, sem que ele ache que a Ayo Veda é muito confusa, etc. Então, tcharam, temos o Namaste Couthing, ok? Aí a questão é de como transformar o Namaste Couthing, uma metodologia que eu, de alguma forma, venho aprendendo e continuo reaprendendo, em um programa que outras pessoas, em algum grau, podem reaplicar ela, ou de uma maneira muito parecida, ou de uma maneira semelhante, ou de uma maneira bastante diversa. A ideia do Ashwini Ayo Veda é sistematizar o que eu faço no Namaste Couthing, de maneira em que a pessoa consiga ter a sua própria metodologia de atendimento terapêutico. Por quê? A minha leitura é que a maior parte dos cursos desenvolve um conhecimento teórico sobre a Ayo Veda, e muitas vezes, aquém no aspecto pragmático, instrumental, ferramental, de como atender uma pessoa. Certo? Como na minha faculdade de Economia, eu estudei sobre Filosofia da Ciência, Metodologia Econômica, etc. e tal, tem esse olhar, digamos assim, meta, meta no sentido grego da coisa, tem o olhar sobre o sistema. E a ideia é que o acompanhamento terapêutico, ele precisa ser aprendido como uma disciplina, e não como uma coisa que você aprende solto na vida. A ideia desse curso é que ele, entre aspas, tem o conceito de residência, como tem na Faculdade de Medicina. A ideia é que vocês vão ser ajudados a desenvolver a metodologia de vocês de atendimento durante o curso, para que, quando vocês terminarem o curso, vocês se sintam suficientemente seguros, suficientemente preparados, para encarar a ideia de fazer um atendimento terapêutico, de uma maneira, vamos chamar, entre aspas, de comercial. Onde você está atendendo a pessoa, a pessoa está te pagando um dinheiro, e você não está fazendo isso só na base da camaradagem, ou de um elemento, assim, um pouco mais frouxo. Ok? Então, a ideia do Ashwinia e Ovedo, é fazer com que a gente aprenda a ter uma metodologia de atendimento. Certo? Se essa metodologia vai ser o Namastê Coach, se ela vai ser parecida com o Namastê Coach, se ela vai ser completamente diferente do Namastê Coach, isso, em um certo grau, pouco importa. Porque a ideia do Ashwinia e Ovedo, é ser uma plataforma aberta, onde vocês vão ser estimulados a desenvolver a sua metodologia de atendimento. E se ela for 100% igual ao Namastê Coach, ou 0% igual a qualquer coisa no meio do caminho. E daí? Ok? Nosso objetivo maior, é que você se trabalha muito mais com Yoga, se você já é nutricionista, se você trabalha como enfermeiro, se você trabalha como, sei lá, um terapeuta holista, ou se você, sei lá, fez economia, qualquer coisa que seja. Você se sinta capacitado a olhar uma pessoa e se sentir seguro nesse atendimento. de uma forma onde a gente consegue, ao mesmo tempo, estar presencial pela internet, por isso que eu chamo de full-line, e com uma certa flexibilidade, quando não conseguiu assistir a aula, poder assistir a gravação, etc. e tal. Mas, uma coisa que eu passei bastante tempo internamente metabolizando, discutindo com a minha esposa é, eu não quero fazer um curso a distância. eu não quero fazer um curso semipresencial, eu não quero formar pessoas dessa forma, porque eu não acredito que essas pessoas saiam formadas no sentido do capacitado do termo. e eu não quero esse carma para mim, ok? Se outras pessoas têm essa coragem, eu não tenho. O meu fundamental é fazer com que a gente sempre tenha a necessidade de estar se sentindo seguro com o que a gente está fazendo, ok? Isso não torna esse curso melhor ou pior do que os outros. Eles só têm um viés, eles só têm uma abordagem, ok? E a ideia é que nesse formato de uma turma com 12, 18 pessoas, com encontro semanal, etc. e tal, a gente consegue fazer com que isso fique viável, num ponto de vista energético. Que tipo, você tem que agendar um horário da tua semana para isso. Isso fique viável, num ponto de vista de estudo. A quantidade de vídeo louco que o Tiago passa entre uma sessão e outra, digamos, dá uma sortada básica, nada mais do que isso. Isso fique viável, num ponto de vista monetário. Porque a ideia é que esse curso fique com, entre aspas, um valor de mercado mais acessível, ok? E que a gente, entre um módulo e outro, você consiga eventualmente mudar de turma, se isso for possível. Você consiga parar e eventualmente entrar numa outra turma. Porque muitas vezes o que acontece é que começa uma turma com 50 e o negócio vai esvaziando e termina com 5. O que eu quero dizer? A ideia é de começar com uma turma e levar essa turma durante 7 meses. Ajuda a pessoa a achar que dá para gestar aquele módulo, sem ter que surtar, dizendo que vai ser 2 anos, 5 anos, etc. Mas a ideia do Ashwinia, eu vejo, é uma capacitação de 4 anos. Só que se eu falar isso para a pessoa, ela vai tipo, putz, não vai dar certo. Aí eu falo, não, fica tranquilo. Se você quiser fazer só 7 meses, um módulo, não tem problema, você vai sair com uma capacitação daí. Se você tiver que fazer depois outro módulo, porque você, sei lá, mudou de país e você não podia continuar. Então ele dá uma flexibilidade para um monte de condição que a vida moderna demanda. Demanda, certo? Então a ideia é que quando eu comecei a fazer o curso com o Sanjai, pela internet, do grupo do estudo do Ashtanga Hedai, apareceu essa ferramenta do Zoom, que ela, digamos, era a cereja do bom, tecnológica que precisava. Para que a gente possa ter tanto a gravação e, eventualmente, a disponibilização dos arquivos, a gente ter todo mundo, eventualmente, podendo participar com vídeos, sem que a internet caia, etc. Então, a gente, com essa metodologia, consegue conciliar tanto um Ayurveda ensopado, empapado, como a gente estava falando no início da sessão, mas também a gente consegue ter uma flexibilidade da vida moderna que a gente está fazendo, um ensino presencial pela internet. Por isso que esse curso se chama Full Line, ok? E a ideia é que, conforme vocês vão passando de módulos, a ideia são os três primeiros módulos ser a parte básica do curso, que é o Ayur Baby, o Ayur Child e o, entre aspas, Psicologia Védica. Aí o 4, 5 e 6, a gente vai conseguir fazer coisas mais específicas e mais avançadas. Mas, pelo menos, em algo próximo a dois anos, a pessoa vai ter um básico de uma metodologia de atendimento. E essa é a ideia. Dois anos é a formação básica estrito-senso, que, sem isso, a perna ainda está muito frouxa. E 4 anos é a metodologia apropriada, que a gente vai ter um estudo de Fisiologia mais aprofundado, um estudo de Herbologia mais aprofundado, que é necessário para a gente começar a ter uma capacitação de Ayurveda num nível mais parecido com uma universidade, do que um curso de dois anos de final de semana por mês, que é o que, na média, a gente, no Brasil, hoje em dia, consegue fazer. Então, a ideia do Ayurveda é levar o nosso sistema para um prumo, pensando mais como uma universidade de 5, 6 anos, e não exatamente um curso de 2 anos, que é o que a institucionalidade brasileira, no geral, acha normal hoje em dia. E, a meu ver, a gente merece dar um passo adiante. Todo mundo vivo? Todo mundo no barco? Alguém quer comentar? Informações sobre a próxima turma, cursosayurveda.gmail.com E eu vou te ver Foi já Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver O que é isso?